A paralisação foi definida em assembleia, que esta manhã reuniu cerca de 1.900 trabalhadores na porta da fábrica. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, um impasse na negociação de reajuste salarial com a empresa levou a categoria a cruzar os braços. Outras duas assembleias, uma à tarde e outra à noite, estão previstas para hoje, com os trabalhadores do segundo e terceiro turnos.